Amar não é um desejo. Amar é uma decisão. E a força do amor faz com que todos os caminhos sejam possíveis. Levar o direito de receber saúde com dignidade é o que nos move. Foram 5 mil quilômetros, nove cidades, quase mil exames e mais de 80 cirurgias. Uma oportunidade dessa talvez seja a única. Viajamos à noite todo dia remando para poder chegar aqui. A gente conversou com o pessoal da Secretaria de Saúde e por exemplo a cidade não conta com um dermatologista. Faltam mais 100 quilômetros aí, a gente pegou a ponte quebrada no caminho e a estrada estava molhada e a carreta enterrou. Desses 12 anos aqui ontem foi para acabar com a gente. Essas ações, ela toca no coração do ser humano. É ver realmente a felicidade. Olhar as pessoas que descem da carreta, que subiam tristes e descem sorridentes e agradecendo. Então isso aí é o que marca a gente. Em cada cidade que a gente atende, a gente está ali representando o hospital. E atendendo sempre com muito amor no coração. Esta é a Expedição HA Amazônia.